O vice-presidente do Afeganistão, Amrullah Saleh, escapou ileso de um ataque à bomba em Cabul nesta quarta-feira. O vice-presidente, que viajava com seu filho mais novo, sofreu ferimentos leves, queimaduras no rosto e um pequeno ferimento na mão causado pela onda de explosão. Pelo menos dois explosivos foram detonados na área quando o comboio do vice-presidente passava. Dez civis, a maioria trabalhadores foram mortos e outros 15, incluindo vários guarda-costas de Saleh ficaram feridos. O ataque não foi reivindicado por nenhum grupo armado no país e o Talibã imediatamente informou não ter envolvimento com o atentado.